Música Senhora telespectadora, senhor telespectador, mais um programa da Luau TV, a TV feita com você. Diálogos com Hamilton Werneck traz hoje uma equipe para este programa. Então, alunos e professor. Afinal de contas, o que isso significa neste momento para o programa Diálogo? Estamos trazendo o professor Maylon e estamos trazendo quatro alunos que participaram de um fórum, de um grande fórum que incorporava a ideia da ONU, a ideia do G20, a ideia do G7, enfim, que incorporava exatamente a ideia desses aglomerados humanos e desses representantes de vários países que se encontram em lugares diversificados no mundo, tentando resolver os problemas. Espero que tenha sido um grande aprendizado para eles e para todos os 210 alunos que participaram. Eles falarão mais do que eu. O professor Maylon vai ter que falar mais do que eu. Eu quero aprender. Eu só sei dizer a você, telespectador, que já vi dessas apresentações em várias regiões do Brasil e com grande êxito. E como foi? O que aprenderam? Como se desenvolveu? Como se organizou? É isso que nós vamos saber agora. Professor, muito bem-vindo como coordenador da área de Ciências Humanas do Colégio Anchieta. Afinal de contas, foi uma atividade só do Anchieta ou envolveu outros colégios? Bom, Milton, para nós, primeiro, agradecer a presença e o convite para estarmos aqui dialogando sobre uma temática que, para nós, é muito importante e muito cara. É uma atividade que nós desenvolvemos já há alguns anos no Colégio Anchieta, incentivando os meninos no protagonismo, na abertura a esse diálogo e na construção de um cidadão global. Um cidadão consciente, comprometido, criativo e que saiba relacionar todo esse conhecimento adquirido na escola com o mundo. Eu acho que esse é o nosso... Eu acho, pelo que eu conheço e pelo que eu vivi, grande parte da minha vida, Eu ainda não completei o tempo fora do contato com os jesuítas e o tempo de vida. Em breve, eu vou ter mais tempo de vida fora do contato com os jesuítas. Mas é ponto fundamental e pilar da educação jesuíta essa visão, essa visão de humanidades, essa visão do ser humano. A educação jesuíta é humanizante e humanizadora. Então, ela nos traz, desde os primórdios da educação jesuíta, esse contato de formar cidadãos conscientes para que saibam conviver com o mundo, para que saibam agora pensar e questionar todas essas problemáticas que envolvem o contexto geopolítico e tantos outros contextos que nos desafiam no dia a dia a pensar e tomar uma atitude e um posicionamento sobre isso. Uma pergunta. Esse tipo de atividade, cujos representantes aqui se encontram, ele é capaz de dar essa dimensão de mundo às pessoas? Eu acredito que sim. A gente percebe, sobretudo na formação desses meninos e meninas, esse diálogo tem facilitado para que eles possam entender muito mais o seu papel em sociedade. Nós formamos homens e mulheres que possam interagir com os outros, que possam colaborar e colocar os seus dons, as suas qualidades, aquilo que eles têm de melhor a serviço da construção de um mundo cada vez mais justo, solidário e fraterno. E é isso que a gente busca com os nossos alunos e com essa atividade da SINUCA, que é a Simulação das Nações Unidas, que acontece já no colégio há alguns anos. E no ano passado nós tivemos, inclusive, a Rede Jesuíta de Educação, que reúne os 17 colégios jesuítas no Brasil. Organizou o ano passado, em outubro, uma simulação reunindo os alunos dos 17 colégios, alunos e professores. E foi uma interação muito positiva, onde os nossos alunos puderam dialogar temáticas importantes com outros alunos de instituições jesuítas, vendo-se enquanto rede. Então foi muito positivo também. E aqui em Friburgo, quais as outras escolas que participaram? Aqui em Friburgo, esse ano, nós abrimos para que outras escolas pudessem participar conosco. Isso foi até um pedido dos próprios alunos para que pudessem interagir com outras escolas. Então nós abrimos para as escolas particulares e escolas públicas em Friburgo. Nós tivemos lá conosco alunos do Colégio Nossa Senhora das Dores, do Colégio Nossa Senhora das Mercês, da Realberto I, uma escola lá em São Lourenço. Que é uma escola familiar agrícola. Familiar agrícola. E a escola Emília Rochman, em Rio Grandina. Nós tivemos, então, esses alunos participaram conosco. Estadual. Até porque o nosso professor, na verdade, cada ONU, eles têm um professor orientador. Há versões diferentes e professores diferentes a cada edição. O professor Alexandre Carvalho, é um professor que já acompanha a ONU já há dois anos. E ele também é professor lá na escola Emília Rochman. Então ele trouxe os alunos dele para dialogar com os nossos alunos também, essas temáticas importantes. Que interessante. Agora, conversando com o pessoal que participou diretamente da Sinuca. Afinal de contas, como é que vocês preparam? Bom, é um preparo grande. A gente geralmente tem um ano de antecedência até a próxima simulação. Juntamente com uma nova organização, um novo secretariado, que muda de ano para ano. E é algo que a gente se encanta cada vez mais fazendo, mas também a gente se entrega muito. Até porque nós temos todo um preparo de guias de estudo, ou seja, um material que é fornecido aos delegados, assim que eles pegam as representações. Mas também não só a parte acadêmica, nós também temos os staff e a mídia, que vai trabalhar nessa parte de informação, de organização por trás do evento, até porque eles são um pilar muito importante dentro da Sinuca. E é uma organização, assim, de entrega completa. A gente faz porque a gente gosta muito e porque o resultado faz valer muito a pena. Entrega completa e, ao mesmo tempo, aprendizado contínuo. Me diga, qual é o nome da diplomata? Manuela Sepúlveda. E qual foi o seu papel na Sinuca? Nessa Sinuca, nessa quinta edição da Sinuca, eu fui diretora de mesa, eu atuei no G20, que o senhor até comentou um pouco atrás, e hoje em dia eu me encontro sendo secretária-geral da sexta edição, que vai acontecer em 2020. E você sabe que existe uma ex-aluna do Anchieta que constantemente participa como jornalista e escritora do G20 e da reunião de Davos, que é a Ilona Zabó. Eu não sabia, mas é muito gratificante. É, família descendente de húngaros, que tinha um hotel Olifas, ela foi aluna do Colégio Anchieta e hoje ela tem uma especialização que é exatamente voltada para questões de segurança. Mas você veio como um diplomata, todo vestido de preto, de alto a baixo, só faltou a gravata. Qual foi o seu papel e qual é o nome do diplomata? Meu nome é Vinícius Talarico, eu fui secretário-geral da edição da Sinuca desse ano. Então, todo o papel administrativo da Sinuca, parte de gestão, elaboração do guia de estudos, fiscalizar os comitês, fui eu que fiz esse ano e para o ano que vem passei o bastão para ela. E eu pergunto a você, como é que você foi eleito secretário-geral? Então, a eleição do secretário-geral, ela funciona a partir de um conselho com todos os ex-secretários-gerais presentes na simulação. Eles se reúnem, quem me elegeu foi o secretário-geral da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, se reuniram, e aí, sugeriram meu nome, por unanimidade, fui escolhido para tocar a Sinuca desse ano. E qual é o nome da simpática diplomata? Então, meu nome é Helena, mas, na verdade, eu não fui diplomata. Eu, nessa edição da Sinuca, eu participei como diretora de staff, que, como a Manuela disse, somos nós que organizamos, mas quem coloca isso em prática é a equipe de staff, que faz desde placas para as delegações, até crachás, e organizam na hora dos coffee breaks e essas coisas do tipo. Então, essa é a função do staff. é uma espécie de apoio? Como se fosse. A gente está lá meio que para ajudar a simulação a fluir, através, tipo, redigindo documento ou, então, colocando no site os spots de pérolas que as pessoas mandam e ajudar como o máximo possível para que aquela simulação seja boa para todo mundo. Eu, até agora, concluí o seguinte. Vocês tiveram oportunidade de fazer pesquisa, vocês tiveram oportunidade de estudar história, vocês tiveram oportunidade de desenvolver a inteligência interpessoal, vocês tiveram a oportunidade de descobrir, desconfiar qual o problema para poder acudir, vocês tiveram oportunidade de desenvolver a comunicação escrita através de textos, documentos que tinham que produzir e tudo isso não é outra coisa, senão aprendizado, do crescimento fantástico até aqui, diplomata. Bom, meu nome é Cauã e eu não fui bem um diplomata. Eu comecei na imprensa, eu era redator do jornal e, durante a simulação, eu fui, meu nome foi para ser editor de vídeo. Então, vou te chamar de colega, não é? Pode ser. Porque, sim, você funcionou como jornalista, não é? Eu tenho o meu registro de jornalista, não é? Então, aí, o que você fez? Bom, durante metade da simulação eu fui jornalista e outra metade eu fui editor de vídeo. A segunda parte foi o quê? Editor de vídeo. Editor? Do vídeo final. De vídeo. Isso. Perfeito. Então, aí nós temos uma pessoa que trabalhou marcadamente como um cargo técnico. Isso. Como levar adiante um jornal, editar um jornal. por acaso te ensinaram o que que se chama de cozinha no jornal? Não. É a última página. Tudo que você não sabe onde colocar, você coloca na última página que é a cozinha. E te ensinaram o que que era foca em jornal? Também não. Também não. Foca é aquele indivíduo que chega a um jornal, não é jornalista, nunca pisou lá, apenas chegou e o pessoal diz assim, pega aquela cadeira, coloca ali, transporta aquela quantidade de papéis para lá, separa 50 jornais para mandar para tal banca. Esse é o foca que fica fazendo esse vai e vem, aí ele vai aprendendo, daqui a pouco ele está digitando alguma coisa, daqui a pouco ele está paginando o jornal. É isso. E o que mais que você fez? Foi basicamente isso. Basicamente isso. Na próxima simulação eu vou virar diretor de mídia. Vai ser diretor de mídia? Isso. Quer dizer que de uma sinuca para a outra as pessoas que participam vão num processo de crescimento? Depende do seu... Do seu desempenho? Isso. Perfeito. Quanto mais você se esforçar, melhor você... É isso, professor? É, eles fazem uma organização. Perfeito. Eu acho que eu estou aqui só para acompanhá-los porque na verdade o protagonismo é todo deles, Samilton. É todo deles. É bonito ver esse momento de preparação deles porque tudo acontece a partir do desejo e do crescimento desses meninos e meninas. Isso é bonito de perceber. Sensacional. Sensacional. Eu não poderia esperar outra palavra sua senão essa. O protagonismo é deles. E no momento do senhor telespectador, senhora telespectadora, que o aluno numa escola se transforma em protagonista, ele está dentro de uma educação ativa, ele consegue tocar com os dedos, com os olhos, com o coração, com os ouvidos, com os sentidos. Ele consegue, evidentemente, aprender muito mais pela troca contínua de experiências, inclusive experiência profissional, como jornalista, como apoiador, como diplomata, como gestor. Tudo isso apareceu aqui. Não se afaste da telinha que já retornaremos com o nosso segundo bloco. Música